Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Vamos falar sobre o que ter pronta entrega Natura. Mas a dica que eu vou te dar hoje, algumas dicas que eu vou te dar hoje, não serve só para consultores Natura. Serve para você que vende qualquer marca, seja Boticário, Avon, Eudora, qualquer marca. Até para roupas, essa dica vai servir. Então fica comigo até o finzinho do vídeo. Diariamente eu recebo perguntas de vocês, consultores, que já estão há um certo tempo aí na caminhada, são consultores há muito tempo, mais ou menos assim. Neide, como que eu monto um estoque inteligente? Por quê? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma consultora e ela me falou, Neide, eu estou com um estoque de 15 mil reais. Mas por incrível que pareça, tendo tantos produtos, o meu cliente ainda me pede o que eu não tenho. Como assim? Você tem 15 mil reais em produtos e ainda falta produto para o seu cliente? É porque não fez um estoque inteligente, que eu vou te ensinar agora a fazer um estoque super mega inteligente. Então isso, essa dica vai servir para você que está muito tempo aí na caminhada, está comprando muito produto repetido e não está conseguindo atender a demanda aí do seu cliente. E para você, consultor, que está entrando agora na consultoria, Neide, o que eu compro para ter pronta entrega? Vocês sabem que se não tiver pronta entrega, vocês vão perder venda, né? Isso é óbvio. Então precisa sim ter pronta entrega, mas não precisa ter assim 15, 20 mil reais de pronta entrega e ainda faltar produto. Então eu vou te dar algumas dicas agora. A primeira dica para você fazer um estoque inteligente, eu vou te dar te fazendo uma pergunta. Se você quiser, responde aqui para mim nos comentários, vai ser importante para que eu saiba disso. Hoje, quanto você tem em dinheiro para fazer de investimento aí na sua pronta entrega? Não precisa me colocar quanto o valor você tem. Eu quero saber se você sabe quanto você tem de dinheiro para investir na pronta entrega. Isso para novos consultores e para consultores aí de longa data. Você vai sentar, vai fazer lá o seu pedido bonitinho, vai fazer, vai comprar 5 hidratantes, 10 caixas de sabonete. Quanto você tem em valor para investir na pronta entrega? Depois que você souber disso, aí sim é que você vai começar a planejar a sua pronta entrega inteligente. Gente, mas por que eu preciso saber quanto que eu posso investir? Porque assim, gente, mesmo nós consultores da Natura temos 21 dias aí para pagar o boleto, 30 dias para pagar o boleto, às vezes parcelamos em 2, 3 vezes, 30, 60 e 90. Podemos sim comprar no cartão de crédito, mas quando você vai fazer uma pronta entrega inteligente, você tem que gastar somente o que você pode pagar. Porque você tem sim esse prazo para estar vendendo aí para o seu cliente. Mas e se acontecer de você não vender? Quem vai pagar o seu boleto? Quem vai pagar o seu cartão de crédito? Você! Então você precisa ter esse capital inicial para que você comece a montar a sua pronta entrega. E a partir daí, segundo pedido, terceiro pedido, foi recebendo o que você vendeu, você vai tirar uma parte para investimento, uma parte investimento de estoque, uma parte para pagar os boletos e uma parte do seu lucro. Você sempre tem que deixar reservado uma parte para investimento de estoque, porque senão você vai estar sempre comprando, ah, eu vou comprar porque eu acho que eu vou vender. Ah, eu vou comprar 30 porque o preço está bom. Você acha. Nós, consultores, nós não temos certeza de nada do dia de amanhã. A gente não sabe se vai vender, se não vai vender, o que pode acontecer. Então, antes de você fazer qualquer pedido pronta entrega, saiba quanto você pode pagar daquele pedido. Agora é fácil, gente. É muito fácil de montar um pedido, um estoque inteligente. Você vai pegar um caderno, uma caneta e vai anotar, você está entrando agora. Agora, eu vou dar a primeira dica para quem está entrando agora. Você precisa ter produtos de uso diário, tá? Isso não pode faltar, porque se faltar, você vai perder a venda. O cliente, ele não vai comprar com você, mas vai comprar no supermercado, na farmácia ou com outro consultor. Então, vamos lá. Você precisa ter produtos de uso diário. Shampoo, condicionador, rolom, desodorante, hidratante. Esses são produtos que não podem faltar aí na sua pronta entrega. Sabonete, sabonete. Ninguém vai esperar para comprar daqui a uma semana quando você fizer pedido. Então, são produtos de uso diário. Perfume é um produto que o cliente não pode esperar? Perfume o cliente geralmente costuma esperar aí uns dois a três dias. Mas para que você não passe apuro, não vai perder venda, você está começando agora, é o seu primeiro pedido. Compre pelo menos uma fragrância de cada. Uma masculina, uma feminina, uma infantil e uma de bebê. Assim, você tem uma opção aí para o seu cliente estar escolhendo. E aí, vocês sempre me perguntam, Neide, mas qual fragrância investir? Você está começando agora? Invista na fragrância que está na promoção. Por quê? Você não conhece o seu cliente. Você não sabe o que o seu cliente gosta. Então, investe na que está na promoção para que você possa fazer um preço bacana para o seu cliente. Agora, você que já está aí um certo tempo na caminhada. Se você consegue comprar dois xampus, um de cada, um para cada tipo de cabelo, dois condicionador, dois perfumes masculinos, dois femininos. Sempre, gente, procurem comprar um de cada fragrância. Não compre, não comecem já comprando. Ah, hoje está na promoção, vou comprar quatro, cinco. Se você compra quatro ou cinco, você deixa, guardem isso na cabeça de vocês. Quando você compra muitos produtos repetidos, você deixa de comprar outro produto que o seu cliente talvez queira naquele momento. Claro, gente, eu quero comprar o produto na promoção e ganhar mais aí com o meu cliente, mas talvez não seja o produto que ele quer naquele momento. Então, procure investir produtos variados. Eu sempre, quando eu mostro o meu estoque para vocês, os únicos produtos que eu tenho em grande quantidade é sabonete, shampoo e condicionador. Eu compro exatamente o que eu consigo pagar. Então, eu pago, deixo lá no meu estoque bonitinho. Agora, os outros, perfume. Nunca comprei mais que dois, três perfumes da mesma fragrância. Nunca. Eu vou fazer oito anos aí de consultoria, sou diamante, já estou com mais de quatro mil pontos só aí no mês de janeiro. E vem dando muito certo e vai dar certo com você também. Então, procure comprar produtos variados. Vocês imaginam um estoque de 15 mil reais com produtos variados? Com certeza vai dar para comprar todos os produtos aí da revista. Então, o estoque inteligente, nada mais, nada menos, é você saber quanto você pode investir na sua pronta entrega e comprar produtos variados, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like de vocês. Isso também é muito importante para mim. Compartilhem muito aí esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E não esquece, responde aqui para mim. Hoje, você sabe exatamente quanto você tem para comprar de pronta entrega? Não precisa colocar o valor, tá? Só quero saber se você tem essa noção de quanto você tem para estar comprando, tá bom? Grande beijo e até a próxima!